E se não pisa no Jordan, que isso foi cara, se tu não me ouvir, eu vou ter que tirar Sola minha gló, deixa ela cantar Não pisa no Jordan, que isso foi cara, se tu não me ouvir, eu vou ter que tirar Sola minha gló, deixa ela cantar Eu tô fumando, eu tô com a de blunt, tomando codente, eu tô com meus quadros Tipo Michael A. Quando eu vou virar, eu tô com a de blunt, tomando codente, eu tô com meus quadros Tipo Michael A, lenda eu vou mirar, tinha fonei na dunk, isso não viu, prata no meu, energia, isso é gris Desde a domina, tipo um rio, eu sou faixa preta tipo um rio, eu sou faixa preta tipo um rio Eu não vim na minha pequena, vai dos kings, eu não vim na verdade, eu ganho, me chame sensei Eu sou assim, no player, jack shank, eu cheguei, eu sou meu Deus e meia, eu não viado, eu sinto um rio Eu sou o que eu sei, sabe que eu sou o game, eu sou o game, eu sou o game, eu sou o game E se eu o game, eu sei, se você vai cantar quando eu te viciei, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu sou o game, 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 eu